Após uma grande explosão nuclear, o mundo se viu vivendo em um mundo distópico, envolto por radiação e criaturas mutantes. E a única maneira de sobreviver encontrada foi... Marmoset. Bom dia, meu nome é Cobalton e hoje vim trazer para vocês mais um jogo em desenvolvimento de plataforma RPG com elementos de metroidvania que se passa nas cidades das árvores. Marmoset é um jogo em que você está na pele de luna e com ela você terá que explorar esse mundo distópico em um sistema metroidvania além de ajudar a gerenciar a cidade, fazendo as tarefas para mantê-la em funcionamento. O jogo está sendo desenvolvido pela Luamar Games, composto pelo José Marcos, que trabalha como armador de ferros na construção civil e no tempo livre exerce sua paixão por game dev, no qual já possui obras publicadas como Valentina the Princess Archer e Pixel 4 Game. Esse último inclusive é um minigame também em Marmoset. A história do game se passa após uma guerra nuclear que devastou o mundo e tornou ele impróprio para a sobrevivência. E um grupo de sobreviventes passaram a viver em cavernas para fugir desse caos. Mas mesmo após 100 anos, o mundo continuava radioativo e para piorar, monstros nascidos dessa radiação começaram a invadir e atacar dentro das cavernas. Mas por sorte, os sobreviventes que restaram descobriram que acima da copa das árvores, a alturas inimagináveis, a radiação era suprimida. Se tornando então um local mais próspero e habitável e a partir disso nascia a cidade conhecida como Marmoset. O game, além de possuir uma história rica em mistérios, segredos para explorar e caminhos diferentes, inclusive precisando de habilidades diferentes para avançar, conta com um sistema vasto de gerenciamento e atividades extras para fazer, como pescar, minerar, criar objetos, cultivar alimentos, comprar e vender itens, além de interagir com vários NPCs e colecionar... colecionáveis? Que variam desde joias a insígnias, semelhante aos que vemos em Pokémon. Sem contar que vamos encontrar sistemas de imersibilidade, como o ciclo de outurno e a necessidade de dormir à noite. O dev sempre acaba utilizando um pouco de seus próprios fundos para custear a produção do game, mesmo recebendo um pouco de seu emprego. No entanto, uma eventualidade aconteceu. Seu notebook, o qual usava para trabalhar no game, deu um defeito. E sem sua principal ferramenta, a produção do game ficou pausada. Por esse motivo, ele decidiu tentar a campanha de financiamento coletivo, para poder arrumar o notebook e voltar para o desenvolvimento. Além da manutenção, os valores serão convertidos em assets para o game, como músicas, traduções, além das licenças de postagem do game. E com tudo isso, poderá lançar Marmoset em setembro, desse ano mesmo. Como vocês sabem, nessas campanhas, todo o seu apoio será recompensado. E você poderá receber desde uma cópia do jogo, seu nome nos créditos, até a trilha sonora do game. E caso você não tenha a possibilidade de apoiar pelo Catarse, você pode ajudar comprando esse aplicativo, que tem essa finalidade, por um realzinho. Toda ajuda é bem-vinda. Convido a todos a visitarem a página da campanha do projeto, para conhecer melhor o que será Marmoset. E também, a jogarem os outros jogos de mar. Eles estão disponíveis para Android, e vou deixar o link tanto da campanha, como dos games, e também de suas redes sociais abaixo, para darem uma olhada. É isto, gente. O jogo tá bonito. E tô impressionado como alguém tem toda essa dedicação para criar algo tão impressionante. Eu tô muito curioso para ver como será essa mistura de gêneros, e torço logo para que ele consiga voltar ao desenvolvimento em breve. Quem não puder ajudar financeiramente, só de compartilhar o projeto dele, para ter mais alcance, já ajuda demais. Bem, se gostaram do vídeo, vocês já sabem. E se quiserem ver mais projetos de games brasileiros, ou algum jogo BR já disponível, visitem o meu canal, ou se inscrevam para novidades. Deixem um comentário, pois eu leio todos eles, e muito obrigado por estarem aqui. E até mais!